Olá a todos, nesse vídeo vamos responder a uma questão que envolve média aritmética e desvio padrão amostral. Ficarei na prova da Polícia Civil do Estado do Pará para o cargo de escrivão, realizado pelo Instituto AOCP no ano de 2021. E para o canal dar certo, peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo para assim continuarmos filmes fortes. Me chamo Galfe Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal, por apenas R$ 2,99 ao mês. E que na descrição, no card acima ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Uma amostra letal de tamanho N igual a 5 dos prontuários de uma delegacia revelou as seguintes alturas de cidadãos constantes dos prontuários. Aí você tem aqui as alturas 1,60m, 1,65m, 1,72m, 1,69m e 1,75m. Então, a média e o desvio padrão dos dados amostrais são, respectivamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só montar para vocês como ficaria, para poder ser um pouco mais rápido esse vídeo, tá? Eu coloquei aqui duas fórmulas, que é a fórmula da média e a fórmula da variância. O desvio padrão eu não coloquei, mas o desvio padrão é a raiz da variância. Então, no momento em que você encontrar a variância, você vai encontrar o desvio padrão, certo? E a média, como é que a gente vai fazer? A média é o somatório de todas as informações aqui. 1,60m, no caso, mais 1,65m, mais 1,72m, mais 1,69m, mais 1,75m. Somando tudo isso, você vai dividir por N. O que é o N? A questão ela já te dá. Aqui o N vai ser igual a 5, ou seja, é o total da amostra. Então, nesse caso aí, 5. Fazendo essa continha, você vai chegar no resultado de 1,682. Essa é a tua resposta. Aí você já pode eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Então, você vai ter aqui duas informações. Você tem aqui a tua variância. Eu vou montá-la também para vocês verem como é que faz a conta. O que a fórmula mostra? Trabalho o somatório de cada informação, ou seja, cada XI, seria 1,60m, 1,65m, 1,72m, 1,75m. Então, cada um é o XI. Subtrai pela média, que seria 1,682m, e eleva ao quadrado. Depois que tu soma tudo, tu vai dividir por N menos 1, que nesse caso vai ser 5 menos 1, 4m. Vou montar aqui, vou iniciar para vocês verem como é. XI, vou colocar primeiramente 1,60m, 1,60m menos a média que deu 1,682m, isso elevado ao quadrado. Aí eu vou somar com 1,65m menos 1,682m², mais 1,72m, menos 1,682m², mais 1,69m, menos 1,682m². E aí, por fim, mais 1,75m, menos 1,682m², isso elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por N menos 1, que seria 5 menos 1, né? Que aí vai dar 4. E aí, fazendo toda essa conta aqui, dividindo por 4, tu vai chegar no valor de 0,00347. E aí, para resolver, para chegar no teu digio padrão, que é o que está faltando, tu vai tirar a raiz da variância, não é isso? Fazendo essa raiz, você chega no valor de 0,0589. E aí, a tua resposta correta, nesse caso, vai ser a letra C. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E aí, novamente, peço seu like, eu peço sua inscrição. Você já vai estar ajudando bastante o projeto a continuar. Conto com você e valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.